O Presidente fazendo um som aí, né Presidente? Eu vou tocar daquela violina aqui O Presidente fazendo um som aí O litrão Ô Gonga, manda um abraço de novo lá Um abraço pro Presidente do Muquifus Bar Fala Um abraço pro vivo do Bar Um abraço Pro Presidente do Muquifus Bar O Carioca E o diretor Eduardo Pezão Eduardo Pezão Fala o diretor Eduardo Pezão Pro Lucas Luciano Cleiton Edinho Um abraço do Gonga aqui do Pisa Preto Agora do Gonga do Pisa Preto Pindamonhangaba Agora pra finalizar com chave de ouro Um abraço pra galera de Pindamonhangaba Um abraço pro Pindamonhangaba Viga pra ele apagar Eeeeeee Aeeeeee Pindamonhangaba Valeu Agora sim A galera de Pindamonhangaba Vai Gonga mais uma vez Pindamonhangaba um abraço aí Pindamonhangaba Valeu Pindamonhangaba 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 Valeu